Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Papo Gigantes, episódio número 5. Galera, a convidade hoje é uma gigante. Eu vou ler aqui o currículo dela, se eu conseguir ler em um minuto isso tudo. Fundadora e proprietária do Espada Daya Petri, casada com o Gediel, embaixadora Joico, formada na Academia Tony Guy da Europa, graduada em Estética e Cosmética, tem pós-graduação em Gestão de Micro e Pequenos Negócios, mestre em Ambiente e Desenvolvimento, por três anos trabalhou na Fashion Week em Nova York e recentemente em Paris pela segunda vez. E especialização também, ela tem uma especialização na Global Destination Joico em Punta Cana. Ufa! Seja bem-vinda, Daya Petri. Muito obrigada, obrigada. Prazer estar aqui, né, bater esse papo com vocês e compartilhar aí um pouquinho da minha história e tudo que eu já passei, né, viajando o mundo aí, que eu já viajei muitos países. Então tem muita história bacana pra poder compartilhar. Bacana! E é um currículo, né? Sim, meu Deus! É muita coisa. Bastante coisa. Daya, pra quem não te conhece, pra quem vai estar assistindo esse podcast, assim como eu não te conheço tanto, né, fala um pouco mais da Daya, quem é a Daya, da onde ela vem, o que ela faz. Então, gente, sou natural daqui de lojado, né, nasci aqui, e eu sou empreendedora no ramo da beleza há 17 anos. Desde novinha, sempre soube que eu ia empreender no ramo da beleza. Sempre fui apaixonada por cabelos. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu vi meu tio cortando o cabelo da família toda, da avó, das primas. E eu olhei aquilo e pensei, nossa, que legal isso aí. Eu vou chegar em casa e vou pegar a tesoura da mãe lá de cortar a roupa e vou cortar o cabelo das minhas vizinhas, das minhas amigas, tudo, né? E aí, dito e feito, né, peguei a tesoura e comecei a cortar cabelo. Então, com 18, pensei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu lembro que na escola, meus colegas iam fazer faculdade de Direito, Medicina, Fisioterapia. Eu pensava, cara, que vergonha, não quero fazer nenhum desses cursos, porque eu quero fazer um curso de cabeleireira e não tem faculdade pra isso, né? Então, eu acabei fazendo o curso e aí comecei a empreender, né, na casa dos meus pais, naquela época, com 18 anos. Com 18 anos. Sim. E eu sempre fui muito sonhadora, assim, né? E eu comecei, na época, com o que eu tinha naquele momento, né? Eu até trabalhei num salão de início, foi meu primeiro emprego, né, nesse salão, e o salão até acabou fechando. E aí, eu acabei procurando outros salões, mas ninguém tava contratando na época. E aí, meu pai falou pra mim, mas então, filha, por que tu não pega empreende aqui em casa? Porque a casa era uma casa antiga, uma casa grande, né? E ele pega a sala aí, na frente da casa, e monta teu salão aí. Eu falei, uma boa ideia, vou abrir meu salão. Daí, ele, claro, como meu pai é marceneiro, né, ele disse, eu vou montar uma bancada pra ti, e vou, tu compra um espelho, compra cadeiras, material, tudo em 10 vezes, com o dinheiro que tu for ganhando, tu vai pagando as prestações, e, metfixi, beleza, vou fazer isso. Aí, pensa, eu tinha 18 anos, não tinha dinheiro pra investir, fiz tudo muito simples, e o pior de tudo, não tinha cliente. Porque, né, novinho, imagina, ninguém me conhecia naquela época, como hoje, né? Então, eu comecei com aquilo que eu tinha, e demorou pro sucesso chegar, mas eu nunca desisti, sabe? Então, foi um começo, assim, difícil, desafiador, porque, enfim, eu tava ali com o meu negócio montado, mas não tinha cliente. Naquela época, ainda não tinha rede social, como tem hoje. Como tem hoje, o acesso era muito mais... Ih, muito difícil. As pessoas tinham que ligar um telefone fixo, pra marcar horário, não tinha WhatsApp. Então, eram outras épocas, né, pra divulgar, tu tinha que fazer uma propaganda na rádio, ou no jornal, mas isso era muito caro. Imagina gravar um podcast? Que que é isso, né? Então, eram outras condições, era mais difícil, né, de tu conseguir fazer um marketing, como hoje em dia. Mas aí, tu teve, com 18 anos, foi quando tu começou nessa... Isso aí. Nessa vida de empreendedora, isso? Isso aí. Eu ia te perguntar, inclusive, quando tu percebeu que isso era uma paixão tua, foi desde pequeno, já teve essa... Sim, foi com 15 anos. Foi ali que eu vi meu tio cortando cabelo, e pensei, nossa, eu quero fazer isso pra minha vida. Teu tio é cabeleireiro? Hoje, não mais, mas quando ele era mais novo, sim. Então, ficou, tipo, hobby, assim. Sabe quando encontra família, todo mundo? Ah, vou cortar cabelo, daí ele corta cabelo. Então, foi ali que despertou em mim, assim, esse desejo, esse interesse, né? Aham. E aí, com 18 anos, por falta de oportunidade, de emprego, eu resolvi empreender. Muito corajosa, né? Sim. Muito corajosa, muito sonhadora. E eu lembro que tinha dias que eu passava, assim, sentada lá na minha cadeira, mirando no espelho, e pensando, meu Deus, quando será que vai entrar uma cliente por essa porta? E aí, era engraçado, porque naquela época eu fazia de tudo um pouco. Eu fazia unha, depilação, maquiagem, cabelo, né? Só que eu fazia tudo, mas eu não fazia nada. Sim. Porque quando... Eu tinha que fazer de tudo, né? Porque naquela época, até antigamente, os salões de beleza, normalmente, a cabeleira, ela fazia de tudo. Hoje, não. Tá super nichado. É um cara pro corte, é uma pra mecha, né? É o maquiador, a manicure. Então, tá bem... Especializado, né? Isso aí. Então, com o passar dos anos, né? Eu fui delegando várias coisas e acabei focando mais no cabelo, né? Então, hoje, eu faço só mega hair e mechas mais voltadas pra loiras, né? Sim, entendi. E aí, tem outros profissionais que... Isso aí. São colaboradores, são parceiros. São parceiros, né? A gente tá agora entre 12 na minha equipe, né? Então, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, tem maquiadores, tem uma equipe especializada em noivas, tem extensão de cílios, esteticista, uma serapeuta, o bronzeamento, que é a minha irmã quem faz, né? O bronzeamento também é algo muito legal que eu acabei trazendo pra região. Porque quando eu me mudei pra casa que eu estou hoje, né? Foi um processo, assim, foi uma construção ao longo desses anos todos. Sim. Porque eu fiquei na casa dos meus pais exatamente uns seis anos. E aí, meus pais se separaram. E aí, quando eles se separaram, eles falaram assim, Bom, filha, agora tu vai ter que pegar e te virar porque a gente vai vender a casa pra dividir os bens. E eu pensei, Meu, mas vocês não estão pensando em mim. Meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel, né? Então, hoje, olhando pra trás, eu vejo que aquilo foi muito importante pro meu próprio desenvolvimento. Porque senão, talvez, até hoje, eu estaria lá. Estaria acomodada. Né? Estaria lá acomodada, pensando, Ah, é que eu não tenho o custo de aluguel, né? Água, enfim. Então, aquilo ali foi um ano. Te desafiou, né? Me desafiou, com certeza. Então, eu fui lá pra Júlia de Castilhos. Aluguei uma sala lá. E aí, de fato, comecei a ter equipe. A delegar. Entendi. Eu precisei ter mais pessoas, comecei a ter mais quem. Se tornou uma empresa, não uma eu empresa. Exatamente. E antes, querendo ou não, em casa, era um negócio meio caseiro, né? Aquele salão de bairro, enfim. Então, quando eu fui lá pra Júlia, eu comecei a ter manicure, maquiadora. Então, comecei a ter pessoas. E aí, eu comecei a perceber que... Eu comecei a perceber que eu comecei... A ver coisas fora do Brasil começaram a me chamar a atenção. E eu pensei, cara, eu preciso viajar. O Lajado é tão pequeno. Esse mundo é tão pequeno pra eu ficar aqui. Isso que eu queria te perguntar. Isso que eu queria te perguntar. Só vou voltar um pouquinho ali no teu início, tá? Pra fazer mais sentido pra galera. Sim. Quando tu fez 18 anos, então, tu percebeu que era essa tua paixão e tu queria... Na verdade, com 15 anos, né? Mas 18 anos... Comecei a trabalhar. Tu, de fato, começou a trabalhar com isso. Tu buscou especialização fora, né? Do país. Tu viajou o mundo, né? Sim. Por que tu viajou o mundo? Qual foi a tua intenção? Por que não aqui no Brasil e sim fora? Aham. Porque eu comecei a ver que fora... Porque, assim, todas as tendências, elas chegavam... Eram lançadas nos Estados Unidos, na Europa e depois chegavam no Brasil. É a mesma coisa Fashion Week. As tendências são lançadas lá e na próxima estação chega aqui. Então, eu sempre gostei muito de estudar, de ler coisas, de trazer novidades. Nunca fui acomodada. Então, por exemplo, faculdade. Era uma coisa que meu pai sempre falava assim, ah, filha, eu tenho que estudar, porque eu estudo, faço a pessoa, aquelas coisas. E eu pensava, mas que faculdade que eu vou fazer? Aí eu lembro, quando eu abri o curso de Estética na Univates, eu pensei, eu vou fazer esse negócio porque eu vou aprender coisas sobre estética, né? Não era exatamente sobre cabelo, mas relacionado ao que eu gosto, né? Então, eu fui lá e fiz a graduação. Eu não atuo em Estética, mas eu aprendi muita coisa que muito cabeleireiro não sabe, né? Formulação, cosméticos, nossa, eu tenho um conhecimento hoje que eu adquiri fazendo minha faculdade. E aí, depois eu logo fiz um mestrado porque eu queria dar aula. Eu pensei, meu Deus, eu vou começar a dar aula porque eu vou gostar disso. E aí, eu fiz o mestrado, dei aula no Univates, mas eu fiquei que aquilo lá não era pra mim. Tipo, não, não é esse negócio de ficar dentro da sala de aula e tal, não era pra mim. Que idade tu tinha nessa época? Eu tinha 23. Ai, já faz 12 anos. 12 anos. Então, aí, não, não era pra mim aquilo lá. E aí, então, em 2016, que eu tava lá no Júlio, eu pensei, cara, eu preciso pra fora do país, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer aquilo que ninguém tá fazendo. E aí, surgiu uma oportunidade de eu estudar numa escola em Los Angeles por seis meses. E aí, quando eu decidi ir, eu só tinha três profissionais no meu salão. Já estava na Júlio. Estava lá na Júlio. O negócio já estava andando. E aí, pra mim ir pra lá, eu precisaria ter uma cabeleireira pra ficar no meu lugar. A minha irmã já estava trabalhando comigo, então a minha irmã, ela era recepcionista, fazia o fluxo de caixa ali e tudo. E tinha uma manicure. Então, eu pensei, bom, seis meses. Eu preciso deixar alguém no meu lugar, essa pessoa vai ficar trabalhando, vai, né, faturar pra pagar as despesas. E eu vou passar esses seis meses lá. Daí, eu juntei uma grana, trabalhei bastante pra juntar essa grana pra poder ir pra lá. Mas foi muito engraçado, porque a maioria das pessoas falavam assim pra mim. Tu é louca. Tu vai passar seis meses longe do teu negócio, tu vai falir. Porque senão vai dar certo. Então, assim, eu posso contar nos dedos as pessoas que falaram assim pra mim. Te apoiaram. Vai. Entendeu? Porque, assim, pra te jogar um balde de água fria, tem um monte de gente, mas pra te apoiar são poucos. Nossa, raros. É. Então, eu penso assim, quer saber? Eu vou ir. Eu não quero nem saber. Potem falar o que falar. Eu vou, se der errado, eu vou voltar e vou meter a cara. Aí pensa, né? Me desafiei aí pra Los Angeles estudar numa escola. Falava inglês? Não. Não falava inglês. Cheguei lá. Fiquei vegetando, literalmente, porque eu não tinha, a minha, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, meu inglês era só o verbo to be, né? Sim. Então, eu não sabia nada mesmo. Então, foi super desafiador, porque no começo, eu não entendia nada, mas depois, com o tempo, é incrível, né? A gente vai treinando ouvido, a gente vai aprendendo, e quando eu vi, eu tava falando, e eu tava, a minha turma eram só americanas. Então, a gente morava juntas, na mesma casa, e estudávamos juntas, a gente morava na escola. Era tipo um condomínio, assim. Então, todos os dias, ouvindo inglês, cara, eu fui aprendendo, quando eu vi, eu tava falando. Então, foi muito legal. E foi ali, que eu tive a primeira oportunidade, de trabalhar numa Fashion Week. Que legal. Então, isso foi muito legal. Eu não tinha noção, do impacto, que isso traia. Dali que abriu portas, pra ti, então. Exatamente. Viu só. E, e nessa primeira Fashion Week, foi muito engraçado, porque, a gente, se voluntariou, pra trabalhar nessa Fashion Week. Então, a gente fazia o que eles mandavam a gente fazer. Então, a gente trocava as roupas das modelos, a gente não tinha noção, um desfile, eu limpei a passarela. Sabe? Mas eu pensei assim, cara, um dia, eu vou fazer o cabelo das modelos, numa Fashion Week. Porque, assim, é muito exclusivo. Não é pra qualquer um. O mundo inteiro quer estar lá dentro, pra poder trabalhar, e mostrar o seu trabalho. Mas, é muito difícil, porque, assim, as marcas já tem os seus parceiros, que são, é o time que trabalha com eles o ano inteiro. Então, só entra lá dentro quem é convidado. Então, eu pensei, um dia, eu vou conseguir. Né? E, assim, essa foi a sexta edição que eu participei. Então, agora, de fato, né? Esse é o segundo ano que eu fiz cabelos. E essa de 2016 foi engraçado, porque foi aonde eu encontrei a Katy Perry. Então, ela, né? A gente trabalha no backstage, e a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. E naquele desfile, falaram pra gente, assim, a gente recebe um treinamento, né? Aí, falaram assim, olha, vai ter muita gente famosa nesse desfile. vocês precisam trabalhar com muita normalidade. Tipo, não escandalizam se vocês veem alguém, ah, quero autógrafo, tira fotos, não, vocês têm que ter postura, né? Então, quando a gente viu, entrando, tipo assim, entrou o pai das Kardashians, a Cindy Crawford, tava a Alessandra Ambrósio, várias modelos da Victoria's Secret, e daqui a pouco entra a Katy Perry, e nós, meu Deus, tipo assim, disfarçando, né? Porque não podia escandalizar, né? E não podia tirar foto, porque a gente não pode usar o celular. Putz. Porque assim, né, as modelos ficam ali, trocam de roupa, então a gente tem que ter esse cuidado pra não expor, né? Então, ela chegou, e ela ganhou um vestido do estilista, e aí, a gente era, as pessoas que trocavam as roupas das modelos dela, olhou pra gente, falou, vocês me ajudem a trocar o meu vestido, e a gente, yes, yes, daí a gente pegou e trocou a roupa dela assim, mas ela foi muito querida, muito simpática, assim. Muito simpática? Aham. Querida. Realmente, ela tá nesse posto, porque ela é diferenciada? Sim, com certeza, assim. Ah, pediu de onde a gente era e tal, então assim, foi uma experiência bem legal. E o que mais você aprendeu? Qual foi os maiores ensinamentos que tu trouxe desse momento, aonde tu teve que se desafiar, porque vamos lá, primeiro que ninguém te apoiou, né? Sim. Isso é, é normal quando a gente tenta fazer uma coisa que sai do padrão das pessoas, né? Mas, não falava inglês, foi pra lá e apareceu uma oportunidade, tu agarrou, e tu voltou daí pra, pra Lajado, durou seis meses. Isso aí, durou seis meses. Eu não tinha noção, do impacto que isso traria pra sociedade lajadense. Quando eu cheguei no Brasil, como eu tinha passado esses seis meses, né? Eu não tinha noção, então eu cheguei e as pessoas falavam assim, meu, tu é a Daia que tava na Fashion Week, tu era a Daia que tava nos Estados Unidos. Então, as pessoas ficavam impressionadas com isso, porque imagina, né? Uma guria lá de Lajado, interior do Rio Grande do Sul, né? Tá na passarela e teve um desfile que eu trabalhei, olha que loucura. Tava lá, trabalhando, e aí a estilista tava botando um monte de roupa nas modelos, aí tinha uma roupa lá, um conjunto que não servia em nenhuma modelo. Então, a minha primeira vez assim, não, mas essa roupa aqui vai servir em ti. Eu, eu? Eu nem tava entendendo o que ela tava falando direito, ela disse, não, essa roupa vai servir em ti, tu vai desfilar pra mim. Aí a minha amiga falando, amiga, é pra ti desfilar? Gente, mas eu não sou modelo, eu não sei desfilar. Ela falou, não, mas hoje tu vai ser modelo e eu vou te ensinar e tu vai desfilar. E a minha amiga tava falando assim, vai, vai, pega e vai, eu tô oportunidade. Eu falei, meu, tá, então eu vou. Aí resumindo assim, desfilei na passarela de uma fashion week. Então, muitas modelos. Caramba. Elas dão a vida pra desfilar numa passarela de uma fashion week, sabe? Então, imagina, aí todo mundo queria saber, aí comecei a captar novas clientes, né, comecei a atrair um público diferenciado. Então, eu comecei a crescer no meu negócio, né, cada vez tinha cliente nova vindo, cliente nova vindo, e essa foi uma porta mesmo, porque aí depois eu comecei a fazer duas viagens internacionais por ano. Fui fazer outra especialização na Europa, no outro ano eu fui trabalhar em Nova York, pensa, fashion week de Nova York. É uma das maiores semanas de moda do mundo, assim. Então, eu tava lá, e aí, meu Deus, e aí o salão começou a encher, começou a encher, começou a encher. E aí, acabou se tornando algo, assim, muito legal, porque eu amo viajar, eu amo fazer uma mala, se me convidar, já tô dentro, sabe? E, e claro que o, o aprender o inglês, tua, me dá liberdade, né, de poder acessar. De poder acessar. E te dar acesso também, né? Com certeza, né, porque você chega lá, imagina, vou falar com a modelo, de que jeito? Não tem como, não tem como, né? Então, te traz, te abre portas, sim, né, e te traz segurança. Então, acabou ficando, assim, uma brincadeira legal, sabe? Aí, todo ano, viajando, fazendo o que eu amava, e atraindo mais clientes, até que, e chegou um dia, eu nunca vou esquecer desse dia, que eu recebi uma cliente nova, e lá, na Julio, onde eu tava, era uma sala, num prédio mais antigo, era um prédio que não tinha elevador, era um prédio de escada, com carpete vermelho feio, sabe? Mas, quando eu mudei pra lá, imagina, sair da casa dos meus pais, pra ir pra lá, já era algo muito grandioso pra mim. E eu comecei a crescer, 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 e, eu não percebi, a grandeza que eu tava, né, me tornando, mas o meu negócio, não tava acompanhando, quem eu era, quem eu tava me tornando, né? Então, entrou uma cliente, ela abriu a porta, ela olhou assim, falou, nossa, bem assim, nossa, eu não imaginava que teu salão fosse aqui, quando ela falou aquilo pra mim, eu pensei, meu, caiu a ficha assim, foi como um soco na cara, tipo, tu tem que sair daqui, tu precisa de um lugar inovador, tu precisa de algo diferenciado. E eu pensei, bah, se eu quiser sair daqui pra empreender pra algo maior, eu vou ter que aprender gestão, porque o que eu sei é fazer cabelo. E aí, foi por isso que eu fiz a pós, né, em gestão, pra eu também conseguir, né, gerir uma equipe maior, processos, assim, hoje a equipe é um grande desafio. Sair só da mão de obra e pensar o negócio como um todo, né? Exato. Eu quero focar nessa parte também, porque tem algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. A primeira é, vamos lá, pegando esse gancho da tua ida até lá, em 2016, de ter acontecido algumas oportunidades, e às vezes oportunidades que muitas pessoas esperam a vida inteira e não tem, né? O que tu considera que foi importante, por que tu? E não outras, né, pô, desfilar? Sim. Na passarela da Fashion Week. Tipo, é o sonho de muitas mulheres, acredito eu, né? Mas chegou na daia. O que tu considera que fez com que essas oportunidades aparecessem pra ti? Sim. Com certeza foi Deus, né, eu acho que assim, Deus, ele tem um plano pra cada um de nós, e eu sei que ele tem esse cuidado com cada um de nós, e eu sei que foi Deus que abriu essa porta pra mim, né, se não fosse por ele, eu nem estaria aqui, eu nem teria prosperado tanto na minha vida. Então, sou muito grata a Deus, porque eu sei que foi ele que abriu essa porta, e sei que ele vai continuar abrindo muito mais, porque é uma promessa dele sobre a minha vida. Então, e eu sei que são portas difíceis, né, de se conseguir entrar, eu sei que é muito difícil, eu sei que eu tenho muita gente que me pergunta, meu, como eu faço pra trabalhar lá, como eu faço pra estar lá, e, assim, até difícil pra mim de responder e dizer que é, que não dá, porque realmente é muito exclusivo, é, pra estar lá, pra trabalhar lá, normalmente são sempre as mesmas pessoas, esses seis anos, essas seis edições que eu fui, é sempre a mesma equipe, não muda. então, tem um produto, uma pessoa que é a produtora, né, do backstage, ela contrata sempre a mesma equipe. Então, são pessoas de confiança, que tem um trabalho top, porque tu não pode errar, né, tu tem que fazer o negócio, tem que, a mágica tem que acontecer, não podem roubar, porque tem gente que rouba, sabe, então tem uma série de fatores, né, então, são pessoas, realmente escolhidas a dedo, pra estar lá, né. e não só pelos profissionais, mas por algo maior, né, e outra, é, entendendo um pouco mais, a tua ida até lá, tipo, vamos lá, tu deve ter, é, ouvido muita pessoa dizendo que não era pra ir, muita gente não te apoiando, e mesmo assim, tu foi, deve ter sido desafiador naquela época pra ti, certo? Sim. E tu acha que, tem uma frase que eu acho muito legal, eu sigo muito essa frase, é, dá o passo que Deus dá o chão. Uhum. Tu deu o passo. Exato. E ele deu, e abriu as portas, e tu agarrou. Teve muita gente que daqui um pouco, no teu lugar, poderia não ter abraçado aquelas oportunidades, ter ficado com medo, com receio, então, acho que vai muito também da tua, é, da pessoa que tu é, né, tipo, É que assim, eu sempre penso assim, oportunidades sempre aparecem, eu acho que a gente tem que aproveitar, e se desafiar aí, eu sei que muitas pessoas tem medo, não tem coragem, pra poder fazer algo diferente, sabe, então, eu sempre fui muito corajosa, assim, apareceu um negócio, não, isso aqui eu vou fazer, se eu, né, apareci isso aqui, vi vantagem, isso aqui eu vou fazer, se der errado, aprendi com o erro, né, mas assim, sempre me desafiei muito, a sair da zona de conforto, e criar algo novo, experimentar algo novo, sabe, porque o mundo é tão pequeno, pra gente viver nessa bolha pequenininha, sabe, lajado é tão pequenininho, nossa, tem tanta coisa, e eu gosto muito que assim, quando tu sai, viaja o mundo, tu não, tu aprende sobre cultura, sobre pessoas, sobre comida, tudo é uma experiência nova, eu lembro que esses seis meses que eu fiquei fora, quando eu voltei, parecia que eu tinha vivido dez anos, da minha vida, e realmente é, tu aprende muita coisa, então é, tu volta com a mochila cheia, né, volta com a bagagem, eu tava em São Paulo agora, recentemente, não é muito longe, mas já é uma realidade totalmente diferente da nossa, né, já, já traz um monte de, de, ideias, tu já vem com, às vezes até com ideias, que a nossa região, ela não ainda tá preparada pra receber, é, não comporta ainda, não comporta, e, e pegando, por que que eu tô voltando ainda, tá, porque a ideia, o conceito do podcast, Daya, não é só trazer o teu palco, né, bacana, tu tá bem, eu acho que espero que tu, acredito que tu queira ficar ainda melhor, crescer mais, desenvolver mais, mas, de certa forma, é também, pra trazer pro público, que tá passando por algum desafio, ou mulheres que, tem intenção, ou, tem desejo de empreender, no mercado de beleza, ou em outro segmento, mas que, às vezes, elas, travam pelo fato, de ter um medo, uma insegurança, não ter um apoio, de dentro de casa, de amigos, né, então, lá no início da Daya, quando ela saiu da casa, dos pais, né, pra ir pra loja, no centro, de lajado, é, quais foram os maiores desafios, que tu perceba, daquela época, quais foram os maiores, daquela época, e hoje, quais são os maiores desafios, percebe? Eu acho que assim, acho que, independente da área, né, hoje, eu sei que eu tenho uma equipe grande, mas, independente da área, tu precisa estar muito preparado, pra executar, o serviço, que tu tá disposto, a fazer, então, por que que eu decidi, focar, em uma coisa só, me tornar, especialista, em uma coisa só, porque eu vou estudar, muito mais, sobre aquilo lá, eu vou executar, muito mais, e quanto mais eu praticar, e quanto mais eu fazer, melhor, eu vou ficar naquilo, e quando eu fazia tudo, eu não fazia nada, eu não era especialista em nada, e eu não ganhava dinheiro em nada, eu queria fazer tudo, abraçar tudo, e eu não fazia nada, então, quando eu decidi, delegar essas coisas, e focar em uma coisa só, pra me tornar uma especialista, pra me tornar uma referência no assunto, cara, quando tu domina aquilo, que tu vai fazer, não pode vir, o que quiser, que os medos vão embora, vai te sentir seguro, pra fazer aquilo lá, e não vai ter outra pessoa, que vai entender mais, daquilo lá, do que tu mesmo, entendeu, então, não tem, hoje, eu me sinto, claro, cada vez, cada ano que passa, tu vai te sentindo mais, confiante, e tu vai dominando mais, aquele assunto, hoje eu faço de olhos fechados, né, sim, já ficou automático, com certeza, mas sempre tem algo novo, pra aprender, e eu nunca vou saber tudo, porque o mercado, tá sempre avançando, muito rápido, e se tu ficar pra trás, vai ser devorado, pela concorrência, porque o mercado, né, eu acredito, em todas as áreas, né, na estética, meu, tem muita coisa, toda hora, lançando produto novo, lançando técnica nova, então, se tu não tá de olho, eu quero sempre ser a primeira, a saber o que tá lançando, eu quero ser a primeira, a comprar o produto novo, eu quero ser a primeira, eu quero ser a primeira, entendeu, então, eu acho também, tu tem que ter essa vontade, né, de, de querer conhecer coisas, de querer aprender, de estudar, continuar aprendendo, continuar aprendendo, porque às vezes tem muita empresa, empresário, que chega num ponto, onde, se acomoda, e não precisa mais saber, não quer mais resolver, É aquela, assim, aquela famosa empresa, que com o passar do tempo, vai morrer na praia, né, porque o mercado, cara, tá avançando demais, muito rápido. Principalmente o, o ramo de estética, né, beleza. Uhum. Ô, Daia, e, tu falou que tu teve que, se especializar em algo, pra não ser a generalista do negócio, e tentar fazer tudo, até porque, acho que passa mais credibilidade, pra cliente, né. Com certeza. E como é que é, chegar nessa clareza, de, putz, eu preciso delegar, colocar pessoas no processo, talvez, nesse primeiro momento, aí tu vai poder me tirar essa dúvida, pode ser, deve ter deixado de ganhar alguma coisa, né, porque a gente tem essa, acha que, fazendo tudo, tu vai ganhar mais, e não é bem por aí, né. Como é que tu chegou nessa clareza? Porque é difícil e desafiador, né. É muito desafiador, né. Vou te dar um exemplo, né. Eu, nos meus processos, a cliente vinha fazer um processo de mechas, né, mechas loira no cabelo. Então, eu, há tempos atrás, eu fazia o processo da mesh, depois, eu ia com a cliente no lavatório, lavava o cabelo, fazia o tonalizante, fazia o tratamento, secava o cabelo, fazia escovo. Então, como eu comecei a ter mais demanda, eu comecei a pensar, pô, eu não vou mais, porque assim, lavar o cabelo, fazer escovo, tonalizante, é algo mais simples, que eu posso treinar alguém pra fazer isso, porque, nesse tempo, eu posso estar fazendo outra mesh em outra cliente, né. E aí, só que eu passei por muitos momentos em que tinham clientes que falavam assim, ai, mas eu não quero que ela lave o meu cabelo, eu quero que tu lave o cabelo. Então, tu tem que educar a cliente, né, e dizer, não, ela tá apta a fazer isso no meu lugar, ela faz melhor do que eu até, eu treinei ela, mas ela é muito talentosa, faz melhor do que eu. Então, assim, teve algumas clientes que no meio do caminho, ah, não gostaram, deixaram de vir, só que ao mesmo tempo, eu comecei a alcançar outras clientes, porque eu comecei a ter outras clientes que queriam fazer o cabelo comigo, e por falta de tempo, às vezes, eu não conseguia encaixar, então eu consegui, né, delegando, ter mais clientes. Então, assim, eu perdi algumas, mas eu ganhei o dobro, né, então, eu comecei a agilizar os meus processos também, o tempo que a cliente passava no salão, começou a reduzir, eu tive mais pessoas pra poder trabalhar, me ajudar, então acabou, né, acelerando o processo, e é maravilhoso pro cliente, porque ninguém mais quer ficar hoje, seis, sete horas no salão, pintando o cabelo, né, então eu consegui agilizar esse tempo, né. Que legal, e leva quanto tempo pra uma mulher chegar no spa e sair transformada? Hoje, pro processo de meshas, em torno de três, quatro horas, né, e o Mega Hair, que acabou, né, hoje se tornando, assim, um trabalho que eu fiquei muito apaixonada, porque eu encontrei um propósito muito grande, né, pra trabalhar com mulheres, porque o Mega Hair, assim, é algo que eu consigo transformar uma pessoa em apenas uma hora. Então, normalmente, a mulher que me procura pra colocar o Mega Hair, é uma mulher que nunca teve cabelo, tem o cabelo fininho, ralinho, seja por genética, ou às vezes até por um corte químico, então ela vem com aquela expectativa de ter aquele cabelão dos sonhos que ela nunca teve. E eu sou exemplo disso, né, porque eu também nunca tive cabelão, então eu justamente comecei a trabalhar com isso, porque eu queria ter um cabelão lindo, maravilhoso. Então eu procurei muitas técnicas no mercado, Mega Hair a gente sabe que tem muitas hoje, muitas técnicas, ao longo desses 17 anos eu vi muita mulher com cabelo estragado por causa de Mega Hair. Não é só colocar também, né, porque ele vai na raiz, se eu não me engano, né, ele é um método fixo, né, então, tem muitas técnicas que realmente danificam o cabelo. Então quando eu pensei em trabalhar com isso, eu me dei um instausto, pensei, cara, mas deve existir hoje no mercado algo inovador que eu posso trazer pra região aqui, que ninguém faz, que seja saudável, que eu posso estar realizando o sonho dessas mulheres e elas realmente, de fato, ficarem felizes com o resultado. Comecei a pesquisar, pesquisar, e encontrei esse método que se chama o método micro screen e a primeira coisa que eu fui fazer era ver quem é que fazia na região. No estado não tinha ninguém que fazia, não? E tu buscou fora de novo? Isso aí. Mas teve que viajar ou tu foi na internet? Foi, fui, fui viajar pra outro estado fazer. Então, pensei, eu vou trazer esse método inovador. Então foi muito legal, porque hoje eu atendo muita cliente que não é só de Lajardo, mas é de todo o Vale Itacoari. Tem um cliente até de Porto Alegre que vem pra fazer comigo. Vem só pra fazer contigo. Aham. Porque é algo muito rápido. Então, assim, vem fazer a manutenção, a pessoa vai fazer a cada dois, três meses. E a manutenção também é em uma hora. Então é muito rápido, é muito prático, e é algo saudável, não danifica o cabelo. Eu mesma uso há dois anos no meu já e não tenho nenhum problema. E graças, né, ao bom método aí, essas clientes desses dois anos que eu trabalho com o Mega, nunca tive problema nenhum. Todas, né, felizes, realizadas, e já botando o segundo, terceiro cabelo. Porque normalmente, né, a pessoa começa a botar um cabelo mais curto, aquelas que tem, né? Ah, ele vai aumentando. E depois você já quer botar um cabelão lá na bunda, né? Então, assim, é legal. Legal. Sabe que eu vi um vídeo teu, tá lá, inclusive quem quiser assistir, vai lá no Instagram da Daia, e eu achei muito legal esse vídeo, sabe? Porque eu também, eu trabalho em cima de causa. Eu nunca vou vender algo ou fazer parte de algo que eu não acredito. Sim. Então, pra mim, tá dentro dos meus valores, acreditar muito naquilo, antes de oferecer pra alguém, né? E eu percebi, tem um vídeo teu que tá fixado de uma mulher que, onde tu fez lá todo um trabalho com ela, né? E aí, quando você virou a cadeira, e ela se olhou no espelho, ela começou a chorar. Cara, aquilo ali mexeu comigo. É. Aquilo ali mexeu comigo. Qual é a sensação que tu tem quando acontece isso, sabe? Isso não tem preço que pague, sabe? Por isso que eu encontrei no Mega um propósito muito lindo. Porque eu comecei a fazer aqueles cabelos, quando eu virava cliente pra cadeira, assim, ó, várias já choraram. E às vezes, meu Deus, eu não tava com o celular pra gravar esse momento, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber que, gente, não é só um cabelo. Não é só um cabelo. É uma transformação na vida de uma mulher. E o cabelo, ele eleva a autoestima. A mulher se sente mais empoderada, mais segura. Ela levanta da cama, ela sai pra trabalhar que nem um foguete, pronta pra conquistar o mundo, sabe? E é incrível como o cabelo, ele proporciona essa sensação, sabe? Então, é incrível, é muito legal. E ela não foi a única que chorou. Não foi. Tiveram várias. Várias, várias. Sim. Deve ser muito, sei lá, gratificante. Gratificante, né? Aham. Poder, de certa forma, agregar, transformar a vida de uma pessoa com uma coisa que, às vezes, não precisa muito, né? Exato. Claro, da tua parte, precisa muito. Aham. Porque tu busca se desenvolver, conhecer, buscar isso fora. Tu teve que ir fora trazer isso, né? Sim, e assim, é um conjunto, né? Não é só costurar um cabelo ali, é a cor, né? Eu entendo muito de cor. Eu sou especialista em colorimetria, no entanto, né? Que essa expertise, todos esses cursos que eu já fiz, me tornaram uma referência a nível nacional. No entanto, que eu sou, né? Embaixadora da Joico, a gente chama Joy Master, né? De Joico Brasil. Que hoje, no Brasil, só tem três profissionais que são, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho também de poder falar isso, porque também foi muito selecionado. Não é pra qualquer profissional. Então, assim, no Mega, é um conjunto de coisas. É o corte, é a cor que tu vai fazer pra encaixar, é o tipo do cabelo. Porque se tu olhar lá no meu feed, tu olha, nossa, não parece que tem Mega Hair nesse cabelo, porque fica muito natural, né? Então, é... Fica muito perfeito o resultado. Que legal. Odaia, e o que tu considera que hoje tu atingiu um sucesso dentro do teu segmento aqui na região e a nível nacional, né? O que tu considera que levou a tu ter sucesso na tua área? Se tu pudesse elencar uma só coisa. Sim. Persistência e dedicação. Né? Assim, eu sempre digo assim, quem vê nas redes sociais tudo aquilo que a gente mostra, a gente mostra só a coisa bonita da coisa, né? Mas por trás de tudo isso, existem horas estudando, horas lendo, horas buscando, né? Trazer estratégias, trazer novidade, trazer tecnologia. Então, tem muita coisa por detrás disso, né? Que às vezes as pessoas não enxergam. Noites mal dormidas. Ih! Noites adentro, né? Adentro. Então, tem muita coisa por trás disso, né? Que, assim, quem é empreendedor sabe? Que a gente não para. Nossa cabeça não para. Agora mesmo, a gente vindo pra cá, tava lá. Tava com a contadora fazendo coisa, e vendo, e fazendo, e fluxo de caixa, e analisando aqui, custo e tal. Então, a gente não para. A gente tá sempre se reinventando e buscando coisas, né? Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu não paro. Minha cabeça tá sempre funcionando, né? Ele tá, né? É. E tem alguma coisa que tu nunca falou pra ninguém, assim, em toda a tua trajetória empreendedora, que foi um desafio muito grande, ah, Douglas, sei lá. Sim. Tem alguma coisa que é inédito, que tu nunca falou pra ninguém? Eu acho que, assim, não tem, assim, algo inédito que nunca falei pra ninguém. Mas eu acho que sempre o grande desafio foi começar um negócio sem ter dinheiro. Porque eu vim de uma família muito humilde, assim, meus pais nunca tiveram condições financeiras de me dar dinheiro, né? Pra montar meu negócio. Mas eles sempre foram muito incentivadores e me motivaram muito. Então, eu acho que hoje, né, se a gente for pensar em abrir um negócio, a gente precisa pensar muito bem, porque não é como antigamente. Se abrir um negócio de qualquer jeito, com o que se tinha, porque o mercado hoje tá muito competitivo. Então, hoje tu tem que ter estratégia, tu tem que ter dinheiro pra montar, porque não dá pra montar qualquer coisa. Só por montar, né? Tu tem que ser muito bom naquilo que tu faz. Eu vejo muito profissional hoje pensando assim, ah, eu vou virar cabeleireira porque dá dinheiro. E aí vai lá, faz o primeiro curso, já resolve empreender, abre o seu salão. E não é bem assim, né? Muita gente acaba fechando porque não consegue se manter. Porque hoje tu precisa ser especialista naquilo que tu vai, sabe, querer, enfim, exercer. Então, tu tem que estudar muito, tem que dedicar horas pra isso. e às vezes as pessoas não querem, né? Pagar o preço e se dedicar pra isso. Porque tudo tem um sacrifício. Sim. Eu lembro que pra pagar minha faculdade eu deixei de sair nas baladas, deixei de comprar roupa pra mim, deixei de comprar sapato, bolsa pra eu investir naquilo. Então, tudo tem um sacrifício, né? Que a gente precisa estar disposta a pagar o preço. A pagar o preço. Pra conseguir ter aquilo. Pra depois desfrutar, né? É, com certeza. Nossa, sei bem como é que é isso. E quais foram as três principais decisões, assim, que tu tomou em toda toda a tua jornada? Não só empreendedora, mas na tua vida. Quais são as três principais decisões que até hoje, aonde levou a dar e tu considera que foram as três principais decisões da tua vida? Eu acho que a principal decisão que eu tomei na minha vida foi em 2016, né? me tornar uma seguidora de Cristo. Isso foi o que virou a chave na minha vida. Antes de... Quando eu tava nos Estados Unidos. Lá que... Foi lá, aham. E lá, nos Estados Unidos, a maioria da população é evangélica. No Brasil, ao contrário, a maioria é católica. Católica, aham. Então lá, as amizades que eu fiz e a galera ia pro culto no domingo. E eu pensava, cara, que estranho isso. Meu Deus, as pessoas vão pra igreja, né? Tipo assim, não, ela já ia lá no oito tomar chimarrão. E eu pensava, que coisas diferentes aqui. Não, mas eu vou ir, né? Não, imagina, eu tava fazendo amizade, não tinha ninguém lá. Eu ia com a galera. E eu comecei a enxergar que aquilo era bom. Nossa, quanta coisa eu comecei a aprender tendo intimidade com Deus. E aí, eu comecei a frequentar umas igrejas muito legais lá. Tipo, tinha igreja em cafeteria, igrejas em bares, assim, umas estruturas muito legais. E eu pensava, nossa, isso é muito legal. se eu voltar pra Lajada, onde é que eu vou achar um lugar assim, né? Não tinha. Porque eu não queria perder isso que eu tinha conquistado lá, assim. E depois que a gente conhece a Deus, tu começa a enxergar a vida com outros olhos. E quando tu começa a ouvir a voz de Deus e saber o que Deus tem preparado pra ti, pra tua vida, tu quer viver aquilo, né? Então, eu acho que essa foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. que foi realmente, né? Fazer a conversão da minha vida pra me tornar uma seguidora de Cristo, assim. E isso me fez ter valores e princípios mais, né? Firmes, mais fortes, mais concretos. E Deus começou a me fazer prosperar de uma maneira, assim, incrível. Porque, assim, quanto mais perto de Deus tu tá, mais Ele vai te proporcionando bênçãos. Entendi. E as Fashion Weeks foram, foi um exemplo disso, né? Então, se dedicar a Deus, né? Sim. Essa foi a primeira decisão. Foi a primeira decisão. E as outras duas? E as, eu acho que a outra, sim. Eu acho que a dedicação é uma palavra que, é uma decisão, né? Tu te tornar, eu decidi me tornar uma especialista no que eu faço, tá. E se eu não tivesse tido essa decisão, talvez até, hoje eu ia estar fazendo tudo e não fazendo nada, né? E eu acho que, assim, persistência. Porque, eu decidi que eu ia dar certo no meu negócio e eu decidi persistir nisso. Eu tive milhões de motivos para desistir do meu negócio. Não foi fácil, tinha dias que eu não tinha cliente, tinha dias que eu ficava sentada lá e eu não recebia ninguém. Então, eu pensei, não, eu vou tomar a decisão de dar certo no meu negócio e eu vou fazer de tudo para me tornar uma pessoa de sucesso. Então, são decisões que tomam na tua vida que só dependem de ti, né? Não dependem dos outros. Não dependem de mais ninguém, né? A gente, nós somos responsáveis pelo nosso resultado, né? Eu acredito que só existe duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e a outra que a gente precisa decidir. E, inclusive, tu não decidir, tu tá tendo uma decisão e tomando uma decisão, né? Por não decidir. Com certeza. Isso pode impactar muito o teu resultado, né? Sim. O Daia, e para as... Comentou muito sobre às vezes mulheres quererem trabalhar na área de estética, na área da beleza, fazer um, dois cursos, se especializar em algo, mas não pagarem o preço, né? Que dica tu daria para as mulheres que têm intenção em fazer o que tu faz ou para mulheres que querem empreender na área da beleza, que dica a Daia daria para elas? Eu acho que, em primeiro lugar, tu precisa ter clareza do que tu quer fazer. Ah, eu quero ser uma extensionista de cílios, quero cortar cabelo, quero fazer penteados, quero fazer maquiagem. Tem que ter clareza daquilo que tu quer fazer e tu precisa amar isso que tu vai escolher fazer. Porque, na área da beleza, às vezes tu não tem horário. Às vezes tu vai trabalhar sábado um dia inteiro até de noite, às vezes tu tem uma cliente que vai viajar, sei lá, às vezes tem um cliente que viaja duas horas para vir fazer o cabelo comigo. Então, às vezes, atrás na estrada, não sei o que, tu precisa ficar fora da hora, precisa ficar de noite, precisa ficar meio dia. Então, tu precisa amar realmente aquilo, né? E encontrar o teu propósito naquilo que tu vai fazer. Porque essa também é um caminho para o sucesso, né? Então, tu tem que ter clareza daquilo que tu quer fazer, te dedicar naquilo, estudar muito aquilo. Não é um curso que tu vai aprender. Aprendendo sempre, né? Entendeu? São vários cursos, eu fiz muitos cursos para eu conseguir desenvolver as minhas técnicas, né? E muita coisa eu busquei fora. Eu lembro que teve um curso que eu fiz que foi muito legal. Que foi na Espanha, em 2017. Que eu cheguei lá, eu achava que eu sabia cortar cabelo. Mas não sabia. Pegava a tesoura de um jeito errado, o cara ficava me enchendo saco, falando assim, ah, tu tá pegando a tesoura errado, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assim. Tipo, o cara jogava a tesoura assim, fazia malabarismo com a tesoura na mão. E eu, assim, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso aí. E ele, não, tu vai? E eu, cara, doía a minha mão para pegar a tesoura daquele jeito. E eu fui, treinei, treinei, treinei. Hoje, eu já giro a tesoura, entendeu? Tranquilamente, né, meu? Mas, eu passei pelo processo da dor de doer a mão para conseguir fazer aquilo. Então, às vezes, eu vejo que tem gente que desiste no meio do caminho porque, ah, tá doendo, então, né, desiste fácil. Então, tu tem que te preparar. Não dá para fazer a coisa de qualquer jeito. E tu vai ter que te desafiar, né? Porque para te tornar bom naquilo lá, tu vai ter que treinar um milhão de vezes para tu conseguir fazer aquilo bem feito com rapidez, com agilidade, né? Então, é... Ter clareza, ter paixão. Ter paixão. Né? Porque eu acho que a paixão, ela está muito linkada a propósitos também, né? Sim. E se dedicar a aprender e se especializar e não parar, né? Isso aí. Baita dica. Baita ideia aí para quem tem interesse mulheres a empreender, né? Vou te fazer uma pergunta. É essa pergunta... Tu está sendo premiada. Vai ser a primeira a receber. Ai, meu Deus. Eu sou cheio de perguntas surpresas que não é o meu nome. Sabe que essa pergunta, Daia, eu estava pensando... Eu pensei ela hoje. Aham. E eu acho que essa pergunta, assim, ela... Nunca me fizeram. Nunca vi ninguém fazendo. Eu assisto muito podcast, conteúdo na internet, né? Só que eu acho que vai... Dá para conhecer muito a pessoa através da resposta dessa pergunta. E eu vou te dizer que eu já passei por isso em um momento da minha vida. E não sei, espero que tu não tenha passado, mas espero que quem esteja assistindo também não tenha passado ou se já passou também vai poder compartilhar e sentir. entender o porquê dessa pergunta. Mas, hoje é dia 17, né? Vamos supor que mês que vem tu não vai ter dinheiro para nada. Mas as tuas contas, elas permanecem. Tanto jurídica quanto pessoa física, tá? Mas, tu teria que ter a opção de pagar uma única conta. Uma exclusiva... Não importa o valor, mas tu pode pagar só uma conta. Qual conta tu pagaria? Tu tá falando de uma conta em dinheiro? Uma conta... É, uma conta monetária. Tá. Um boleto, uma conta que tu tem. Só que mês que vem tu não vai ter dinheiro para nada, só para uma conta. Qual seria? Eu acho que a primeira conta que eu escolheria pagar é o imposto. Porque o imposto não adianta, tu não tem como fugir do imposto, entendeu? Tu vai ter que pagar essa conta, mas, provavelmente, vai ter que pagar ela, não adianta. mas, assim, eu acho que se o mundo acabasse, por exemplo, e eu teria que mês que vem tomar uma decisão de pagar uma conta, eu acho que a conta mais importante que eu teria que, assim, pagar a conta, pagar a conta mesmo seria com Deus, porque se o mundo acabasse e, sei lá, todo mundo morresse, eu precisava garantir que eu ia ter que ir para o céu, entendeu? Então, eu acho que essa é a conta mais cara que a gente tem que pagar aqui na Terra enquanto a gente vive aqui. Boa. E essa, o boleto é grande, né? É. E como é que faz para pagar essa conta, Zaya? Eu acho que, em primeiro lugar, precisa ter intimidade com Deus, precisa conhecer Ele, né? E tentar viver aquilo que Ele quer que tu viva, sabe? Então, seguir princípios que Deus quer, valores que Deus quer que tu viva, sabe? E como trazer essa clareza eu te confesso que em 2022, na verdade, do ano, eu anotei no meu bloquinho lá algumas promessas, Algumas, na verdade, algumas metas para esse ano. E uma delas foi nesse lado mais espiritual, ficar mais próximo de Deus, né? Sim, com certeza. eu por muito tempo tive muita dificuldade de entender Deus, entender, não que eu não acreditava, né? Sim. Mas, tipo, eu ia na missa, eu fui na missa agora, domingo, e confesso que, assim, o padre fala, eu não entendo muito. Não conecta? Não conecta, sabe? É uma dicção diferente, não é evoluída, semana retrasada eu fui no culto com um outro amigo meu? É diferente, sabe? Só que, Deus, ele conversa com a gente, né? E como saber quando ele está conversando com a gente? É que Deus pode falar contigo através de várias formas, tá? Uma delas, que tu com certeza vai ter muita clareza, é através da Bíblia. Então, eu acho que a Bíblia, ela é um bom começo, assim, é uma boa dica para te começar a crescer espiritualmente. Porque, assim, Deus já escreveu tudo, e está tudo na Bíblia. Então, assim, vai ter dias que daqui a pouco tu está lá, meu, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus fala comigo. Abre a Bíblia e Deus vai te dar um versículo que tu precisava ouvir naquele momento, sabe? Então, eu acho que a Bíblia, ela é um bom começo para te começar a conhecer a Deus e começar a te conectar com Ele. Tu vai aprender muita coisa legal. Eu ganhei uma Bíblia. Ah, que legal! E aquela ali, de fato, ela é diferente, eu consigo entender mais ela. É que tem versões, né, mais atualizadas. Isso aí. Então, vai ser fácil de tu ler e de entender ela, né? Que legal, parabéns. Caramba, um dia, nossa, faz sentido isso aí, meu. Um dia eu peguei ela e abri e estava um negócio ali que foi uma paulada, viu? É. Ó. É, tu viu como é que é? Foi uma paulada. E que às vezes a gente pensa assim, ah, lê a Bíblia. Eu era assim. Mas tu mentaliza antes de abrir ela? Como é que tu faz? Não, eu falo com Deus, eu digo, ah, Deus, estou passando por isso e isso. Me ajuda, eu preciso de uma direção de vida. Você precisa ter, não é simplesmente, né, galera, pegar a Bíblia aqui, abrir ela e achar que ele vai te dar. Tu tem que se conectar. Pergunta, pede pra Deus, fala comigo. Preciso de uma resposta, né? Então, e Deus vai falar contigo. Um dia, eu estava querendo uma resposta de Deus, estava falando com Deus. E aí, meu celular tocou naquele dia, assim, eu olhei, ué, nem conheço o número, eu vou atender, atendi. Alô? Aí a mulher disse assim, oi, tudo bem? Quem fala? Você é a Daya? Eu pensei, alguém que me conhece, né? E ela disse assim, oi Daya, tudo bem? Olha só, eu estou te ligando, porque eu tenho uma mensagem de Deus pra ti. Eu pensei, ah, é uma amiga minha me zoando, né? Eu disse, ah, que mensagem? Ela assim, tá lá em Jeremias 29, não sei o quê. E eu já estava com a Bíblia na mesa, já abri, pensei pra ver, vou abrir pra ver se é mesmo, se ela não está mentindo, né? E ela disse assim, eu sou o teu Deus, e eu sei os planos que eu tenho pra ti, que são planos de prosperar, e de não causar dano algum. E era aquele versículo que estava, eu abri a Bíblia, e eu falei, como que tu me conhece? Como é que tem meu número? Ela disse assim, não, eu estou fazendo um trabalho evangelístico, e eu estou discando números aleatórios no celular. Então, eu disquei o teu. Eu disse, nossa, muito, muito obrigada, fez muito sentido pra mim. Porque eu estava passando por um momento, do nada, entendeu? Mas tu pediu isso? Não, eu pedi pra que Deus falasse comigo. Como? Eu não sei. Entendeu? E eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, porque eu estava passando por um momento difícil, sabe? E eu sabia que Deus não queria que eu me causasse danos. Então, eu tinha certeza que aquilo que estava acontecendo não era pra mim. Porque aquilo estava me prejudicando. E eu sabia que os planos deles, o plano dele é bom, o plano dele é de prosperar, não de causar dano nenhum. Então, pra mim, aquilo foi uma decisão que eu tomei através daquela palavra que Deus me deu, sabe? Então, às vezes, Deus vai usar pessoas pra falar contigo, vai usar a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Às vezes, ele vai falar através de sonhos. Não sei. Ele vai falar. Como? Eu não sei, mas ele vai falar. Cara, tem uma história do Primo Rico, não sei se tu já pegou essa história dele. Como ele chegou até Deus. Eu não assisti como que é, mas assim, eu tenho acompanhado por cima, mas eu sei que ele está nesse processo de conhecer a Deus, enfim, né? E foi bem legal, porque eu tenho um perfil parecido com o dele nesse aspecto, de querer as coisas de forma diferente. E aí, aconteceu algo bem parecido, sabe? Ele estava conversando, acho que era com o Tiago Brunet, se não me engano, eles estavam numa janta, e aí, um cara ligou, um amigo do Tiago Brunet ligou e fez uma oração. E o Tiago Nigro, ele fez uma, ele, tipo, ah, não acreditando muito, né? Fez uma oração, mas ele queria, ele fez uma oração, junto com a atual esposa dele naquele momento, a namorada dele naquele momento, e ele pediu para que ele aparecesse, para ele desse um sinal para ele, mas ele não queria um sinal comum, ele queria um sinal diferente. E, tá, passou. Só que, ele tinha sete dias para isso acontecer. Passou um, dois, três, quatro, sete, nada aconteceu dele. Falou com a namorada dele na época, eu não acredito, não é, não deu certo. No oitavo dia, daí sim, ele foi jantar lá na casa do amigo dele, e um pastor liga para o amigo dele, do nada, assim. Tem o, ah, Tiago, tudo bem? Eu estou aqui, o homem do Tiago. Os dois eram o Tiago, né? E ele falou o seguinte, eu tenho uma coisa para te falar. E aí, ele falou, tipo, o que aconteceu contigo. Eu assisti esse, como é que é que se fala, quando a pessoa fala, da história dela, o testemunho, isso. Eu assisti, e te confesso que, aquilo ali, mexeu contigo. É, e aí, tipo, eu também queria ter isso, sabe? E fiz. Só que, como é que eu tenho, eu não consegui ter a clareza ainda, Daia, de, de entender, sabe? Porque não foi tão explícito como foi. Ou já foi, e eu não vi. Mas tu viu que interessante, ele queria uma resposta em sete dias. Ele queria. Que não é no tempo dele, né? Não é no tempo dele. É no tempo de Deus. Então, talvez tu tá buscando respostas agora, mas Deus, ele vai te entregar no tempo que ele quer. E às vezes a gente fica sem entender, mas ele sabe de todas as coisas, porque ele tá no futuro. Ele tá lá na frente. Ele sabe de tudo. Ele tava no teu passado, então ele sabe lá no teu futuro, o que vai ser melhor pra ti. Então, às vezes a gente tem que esperar em Deus, que vai ser no tempo dele. mas ele vai fazer e ele vai falar. É legal isso. É legal, né? É. E quando começa a viver com Deus, assim, tu começa a caminhar em outra atmosfera. E o mundo espiritual, ele é muito real, ele é muito vivo. As pessoas, às vezes, não acreditam. e... Então, quando tu começa a desenvolver a tua vida espiritual, e a gente sabe que é um pilar muito forte, que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa desenvolver. E a gente precisa buscar ele na fonte, que é Deus, né? Porque, assim, hoje, se tu for ver no mundo, existem muitas portas aonde buscam espiritualidade, mas nem todas são as portas da fonte. Então, tu precisa buscar Jesus Cristo aonde Jesus Cristo não for o centro. Não é essa porta que tu tem que buscar, entendeu? Então, quando tu começa a viver o sobrenatural de Deus, tu vai começar a viver experiências que, tipo, uau, quando Deus vai te botar lá numa Fashion Week. No meu segmento, se Deus quiser, né? Entendeu? E quando vê, tu vai cair de paraquedas lá, sem saber falar inglês. Tu vai te parar pra perguntar assim, mas o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Entendeu? Na hora, nem tu entende, porque tu vai estar lá e depois tudo vai fazendo sentido, sabe? Deus precisou me levar lá nos Estados Unidos pra eu conhecer Ele. Mas tu precisa dar o passo, né? Precisa dar o passo. Não é só esperar que Ele vai abrir as portas. Não, é só esperar. Não. Tu vai ter que agir. Agir. É isso aí. Sabe quando eu percebi que eu precisava ficar mais próximo de Deus e buscar Ele, de fato? Foi num momento, assim, da minha vida que eu tava no fundo do poço. E aí eu saí e aí eu percebi que eu todas... Acho que a galera vai também compactuar disso. As pessoas normalmente só buscam a Deus quando estão mal. Sim. E aí depois esquece. Ali eu percebi, cara, não é só quando eu tô mal. Porque no momento em que eu tô pior, mal, eu busco algo pra me dar força, é nisso que eu tenho que me agarrar. E não só naquele momento. Em toda a minha vida, né? E ali eu percebi, cara, eu preciso ir não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins. nos momentos ruins, mas nos momentos bons. E eu tenho um objetivo muito grande de transformar as pessoas e ajudar as pessoas, né? E um deles, se for da vontade, é palestrar no mundo inteiro, no Brasil inteiro. E eu já comecei esse processo, já dei uma palestra há três semanas atrás em São Paulo, onde uma amiga minha me convidou no evento dela. E eu sempre me faço uma pergunta, se for da tua vontade, que tu coloque as palavras certas, eu faço um pedido assim, ele sempre me acompanha, sabe? É legal porque a coisa aconteceu tão natural de eu nem saber rezar e estar conversando com ele antes de uma palestra. Mas é isso, porque assim, quando tu começa a ter intimidade com Deus, tu começa a conversar com ele como se ele estivesse aqui na tua frente. E é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha essa intimidade com ele, que a gente possa contar tudo pra ele. E não é só rezar um Pai Nosso. Não é isso. É tu poder falar realmente pra Deus, Deus, eu preciso disso. Me ajuda, é ser específico nas tuas palavras com ele. Sabe? Então, ele tá te ouvindo o tempo inteiro. Então, se tu não falar com ele, como é que ele vai saber o que tu quer? Né? Tu faz isso também? Eu tava caminhando esses dias e eu comecei a falar assim, sabe? Eu faço isso todos os dias. É? Porque Deus, ele é meu pai. Ele é meu pai. Então, ele tá comigo. Ele é espírito, né? A gente, né? A gente é a casa de Deus. Então, o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito Santo de Deus. Então, ele tá nos ouvindo o tempo inteiro. Então, assim, eu levanto de manhã, já coloco um louvor, uma música legal, que já me conecta com Deus. Eu já peço pra Deus me dar um dia iluminado, pra fazer um dia incrível, pra que ele me use poderosamente, pra transformar mais e mais mulheres. Sabe? Então, assim, eu vejo que Deus, ele vai conectando as pessoas. E é como se ele fosse encaixando um quebra-cabeça, sabe? E tudo isso vai fazendo sentido, porque vai fazendo com que o reino de Deus cresça, com que Deus seja conhecido. é verdade. E tanto é que é o primeiro podcast que a gente tá falando sobre. Pois então. E nenhum, tá sendo o quinto, e nenhum a gente falou sobre esse lado espiritual, né? Sim. Bom, esse é conversa pra um novo podcast, inclusive, né? Pois é, né? Tem um amigo meu também, que ele é bem... Eu tenho vários testemunhos pra contar. Nossa, então vamos marcar um próximo, né? Ô, Daya, e hoje, pra onde a Daya mira? Qual é os teus objetivos daqui pra frente? Pra onde vocês estão olhando? Eu, assim, além de ajudar a transformar a vida de pessoas, eu também tenho uma equipe, né? Que eu amo ter essas pessoas comigo, porque elas crescem junto comigo, e também vejo que tem um propósito grande com a vida delas e deles, né? Porque eu também tenho meninos na minha equipe. Então, eu almejo um crescimento maior com a minha equipe, junto com os meus parceiros, e eu... Embora eu tenha 17 anos já, parece que foi ontem, então eu não me vejo parando tão cedo. Eu vejo que ainda tem uma carreira, um mundo a conquistar, e eu vejo que esse propósito, né, de transformar a vida de mulheres, ele pode se expandir pra muitos locais ainda. Então, eu quero me tornar uma referência em Mega Hair na região, né? E a nível nacional também. Porque eu acho que com o Mega, assim, eu acabei encontrando, assim, um diferencial. Eu não sei te dizer, mas é... Eu vejo que é um momento especial na vida das mulheres, sabe? Então, eu quero fazer isso com muito mais frequência, eu quero captar muito mais clientes pra que elas possam viver esse momento de transformação comigo. E tu pensa em dar curso ali na frente? Ah, então. Eu já dou cursos, alguns cursos, né, sobre mechas, colonimetria, de Mega Hair, ainda não. Mas não sei, né? Quem sabe no futuro, não sei, hein? Galera, pra quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, essa é uma decisão péssima, viu? Então, se inscreva no canal, comenta, deixa o like. Se vocês querem e estão assistindo, pelo Spotify, segue nós ali, tá bom, pessoal? Daia, pra quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que eles te encontram, o teu spa? O meu perfil é Daia Underline Petri. Tá. E eu também tenho o perfil do spa, onde a gente divulga, né, os serviços de todos os profissionais que estão lá. Então, é o arroba Spa Daia Petri. Tá, beleza. E lá vocês trabalham não só com o Mega Hair, mas vários outros produtos, né? Sim, tem unha, tudo de cabelo, unha, maquiagem, produções, 15 anos, noivas, extensão de cílios, masto-terapia, esteticista, o bronzeamento é muito legal também. Resumindo, se quer sair mais maravilhosa, vai no Spa Daia. Isso aí, é tratamento dos pés à cabeça. Pode ficar o dia inteiro lá. Pode ficar o dia inteiro, pode ficar a semana inteira lá, se quiser. Que legal. Daia, tem duas perguntas que eu sempre faço pros convidados também, tá? e essa pergunta é bem interessante, porque também dá pra conhecer um pouco mais os valores, né, do convidado, quem ele é por trás do empresário, porque ele não deixa de ser um ser humano, né, assim como todo mundo. se tu pudesse fazer ou daqui a um pouco tu já faz, tu faria o resto da tua vida sem ganhar um real em troca. O que que seria? O que eu faria sem ganhar um real em troca? Com certeza é compartilhar as experiências e os testemunhos que Deus faz na minha vida. Porque eu acho que pra mim, hoje, eu encontro uma alegria imensurável em poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida e eu sei que de alguma forma eu vou estar plantando uma sementinha assim como eu plantei na tua vida hoje. Porque só nos teus olhos eu vi a emoção que tu sentiu e como tu ficou tocado com aquilo que eu falei sobre Deus. Então, eu acho que isso é o que eu vou morrer fazendo e não vou me cansar de fazer que é compartilhar tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e tudo aquilo que ele pode fazer na vida dos outros também. Vai ter que fazer um podcast então alguma coisa nesse sentido, né? Pois é. Tu sabe que hoje eu estou fazendo exatamente o que eu vou fazer o resto da minha vida e não preciso ganhar um real em troca. Sim. Fazer o podcast faria todos os dias se eu pudesse fazer palestrar também a mesma coisa e quando virou a chave a semente ela foi plantada num dia que eu estava conversando com um cliente que eu visitava vários clientes, né? Empresários, pessoas que eu estava conhecendo naquele primeiro momento e às vezes ficava duas, três horas conversando com eles e falava a vida inteira deles pra mim. E ali eu pensei cara, por que eu não tenho uma câmera comigo aqui pra gravar tudo isso e poder compartilhar? E aí resolvi fazer o podcast, né? Quem sabe agora uma outra semente que foi plantada aí, né? Pois é, né? Vai saber daqui a pouco, né? Quando vê, você te torna um cara um grande seguidor de Cristo aí e vai pregar o evangelho o mundo inteiro. Não sei. Conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Sim. Olha o... O próprio Tiago Brunet, né? Tiago Brunet. O cara palestra o mundo inteiro falando sobre Deus. Cara, tem uma história dele não vou me alongar muito aqui porque é bem longa, assim a forma que ele falou e conduziu mas resumindo ele estava morando em Orlando muito bem financeiramente e ele sentiu no coração que ele tinha que voltar para o Brasil. E simplesmente voltou. Largou tudo, Daia. Tudo. Porque ele sentiu sabe, ele falou para a esposa dele a esposa apoiou vamos lá largou tudo, Daia tudo, tudo, tudo e veio para o Brasil. E aí começou a pandemia. Só que foi no momento onde eu não lembro se ele vendeu vendia curso ou ele tinha um livro publicado não lembro. sei que Deus prosperou a vida dele muito mais. Cara, o cara largou tudo. Sabe uma coisa que eu tenho no coração mesmo de fazer? Morar em São Paulo. Sim. Morar em São Paulo. Já falei isso que eu vou, eu vou só que, cara é desafiador. É desafiador, né? Quem sabe, né? Deus não vai abrir essa porta para ti e vai ser mais fácil do que tu imaginou. Vamos saber. Vamos lá. Vamos ver. Daia, última pergunta. Nós já falamos sobre isso no meio do podcast inclusive, né? Olha que interessante. Sobre o mundo acabar. O mundo acabar. É, se o mundo acabasse. Sim. Agora vamos falar de fato se o mundo acabasse e as pessoas, elas desapareceram todas. Sim. Todas elas desapareceram. Só permanecer eu e você. Só que tu vai embora também. Não vai mais existir. Sim. Só que antes de tu ir embora tu precisa deixar uma mensagem para mim. E essa mensagem é para eu construir um novo mundo. Qual mensagem seria? Essa pergunta tem que pensar. Essa pergunta tem que pensar. Eu acho que se tu... Eu acho que assim, se for construir um novo mundo acho que é uma pergunta assim... É forte? Porque Deus criou o mundo em sete dias e não foi fácil. Então tu acha que tu ia criar o mundo em um dia? com a capacidade que tu tem hoje? Por isso que eu estou buscando mensagens. Né? Então assim, eu acho que é um grande desafio. Tu tem que estar muito bem preparada mas mesmo assim eu acho que criar um mundo novo hoje é um grande desafio. Eu acho que sozinho tu não ia conseguir fazer isso, sabe? Então se Deus levou sete dias eu acho que tu vai levar muito tempo, entendeu? Não vai ser fácil. Eu acho que não é uma decisão fácil. E não é uma mas olha eu acho difícil essa pergunta e acho que é difícil também, né? Eu entendi a tua resposta sozinho eu não vou conseguir. É. É uma resposta. É? É uma resposta. São inúmeras coisas que tu teria que criar, né? Muitas coisas, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Deu pra pegar muita coisa aqui. Tenho certeza que eu não só eu eu já aprendi saio daqui diferente desse bate-papo espero que tu tenha gostado. Sim, imagina. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar compartilhando, né? As experiências de vida tudo que eu já passei e, meu Deus se a gente ficasse aqui ia ter um monte de história ainda pra contar. Eu acho que tu vai ter que fazer um podcast, hein, Daia? O que que tu acha? Eu não sei. Muita coisa. Daia, tem mais alguma coisa pra compartilhar? Quer deixar mais alguma mensagem? Olha, eu acho que pra quem tá buscando empreender na área da beleza tem que se preparar é um mundo desafiador a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer não é fácil vão ter desafios vão ter barreiras vão ter obstáculos que não vão ser fáceis vai ter muita coisa que vai tentar te puxar o tapete pra tu não conseguir pra não dar certo vão te falar que tu não é capaz vão te falar que teu negócio não vai dar certo vão te falar que tu vai falir mas, assim segue aquilo que tu a intenção do teu coração segue aquilo que tu teu desejo aquele teu sonho mira naquilo e segue até tu conseguir atingir teu objetivo foi o que eu fiz não foi fácil mas, entendeu? é ter dedicação e não desistir persistir persistir e assistir o Papo Gigantes porque no Papo Gigantes a gente vai ter esse tipo de conteúdo e ensinamento galera espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio valeu um abraço